Eu fiz o preenchimento das informações, coloquei em um e-mail, aí já chegou aqui na caixa de entrada aqui, sempre comigo, parabéns, parabéns, sou político de frota, empresa LTDANE, acabo conseguindo sua frota, está dizendo aqui algumas coisas aqui, tem um arquivo aqui em dogs aqui, já está anexado, clicou, vou baixar que é melhor, vou baixar aqui, cliquei aqui, ele já vai estar pré-preenchido, o que você vai fazer aqui, você pode colocar sua logo aqui, preencher esses dados aqui do condutor, nome do motorista, se tiver motorista, e aí de motorista, cada motorista vai assinar um documento desse, separado, esse aqui você vai arquivar, você pode entregar uma cópia também para o motorista, porque aí é para ele ler e estar ciente as regras, certo? Mas é que está dizendo todas as diretrizes, do condutor do veículo, o responsável pela frota, a obrigação do condutor, coloquei o responsável pela frota, como eu disse a vocês, os condutores e os responsáveis pela frota, entendeu? Não é só o condutor que é responsável pelo veículo, não, o gerente de frota também ele é responsável pela frota, né? Que aqui, está aqui em cima como fulano de tal, ele já é preenchido automaticamente, certo? Ele é responsável pela frota. Aí vem dizendo, da obrigação de condutor do veículo, da obrigação de responsável pela frota, do procedimento da utilização do veículo, das disposições gerais, da utilização do veículo, dos abaixecimentos, lembra que eu pedi para botar lá como 50%? Aí ficou aqui, 50%, aí você escolhe se é 50%, se é 25%, se é 100%, aí você vê aí. Da manutenção, das multas, do sinício, entendeu? Da autorização de desconto, isso aqui é muito importante. Quando o motorista assina esse documento, ele autoriza você a descontar, certo? Ele vai descontar os valores, certo? As considerações finais, ele tem aqui essa autoridade, o multilado da natal, o responsável pela frota, bem bonitinho, está tudo direitinho aqui, certo? E esse documento aqui está editado, você pode editar, mudar aqui da forma de vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.